Boa noite Nós não temos a pretensão de fazer palestra porque não temos o dom mas vamos contar um pouco a história de Ezaquiel e tecer comentários porque essa parábola ela é muito rica Nós consultamos algumas fontes como o Reformador a Boa Nova o livro de Amélia Rodrigues com o Divaldo e outras da Federação Espírita e encontramos muitas coisas em torno deste singelo personagem e gostaria de pedir licença à espiritualidade para agora fazer uns comentários para falar dele Então caía tarde em Jericó os comércios se fechavam e Jesus passava para entrar na cidade tal como ele o fez em Damasco ele estava à porta de Damasco e ele estava à porta de Jericó e lá havia um homem que se chamava Ezaquiel e que havia a falar dos milagres do Nazareno e ele estava profundamente e ele estava profundamente tocado pelas histórias que ouvia em torno de Jesus e intimamente desejava conhecê-lo e Jesus entrava na cidade acompanhado de uma multidão a gente pode imaginar como seria essa multidão que seria imensa Ezaquiel Ezaquiel ainda que tivesse muita vontade de conhecer Jesus ele achava que isso não seria possível mas mesmo assim ele foi mas ele era de baixa estatura muito pequeno e não podia ver além daquela multidão e como nós sabemos ele era um publicano um cobrador de imposto e naquela época para ser um publicano era necessário passar um concurso como se a gente fosse trazer para os dias atuais existem várias pessoas vários exames e ele passou por aqueles exames e conseguiu então ele existia um cargo altamente elevado e que na época a gente podia conhecer o cargo das pessoas pelas roupas que eles usavam então para falar como eu coloquei antes o rico de humildade ele poderia ter colocado usado desse poder para ser levantado para poder ver Jesus ele podia ter usado o poder político dele para estar com Jesus para vê-lo mas ele não fez ele se rebaixou e correu adiante e viu uma árvore um pé de cicomuro é como se fosse uma figueira e com muito trabalho porque ele era baixinho era gordinho ele subiu e intimamente emocionado ele ficou ali imaginando o que ele fez da vida dele a vida dele passou na frente dele como se fosse um filme e ele começou a examinar a sua consciência e nos conta Amélia que Ezaquiel era um homem muito bom muito justo era um bom marido era um bom patrão e que ele fazia em torno do comércio porque é um detalhe para você ser cobrador de imposto naquela época era preciso ter bens porque Roma cobrava antecipadamente e depois ele cobrava do povo então ele usava tinha vários comércios e usava tudo isso em benefício do povo daqueles que para gerar dinheiro para ajudar o povo que necessitava e muitas vezes ajudava também os mais carentes anonimamente e neste dia em que Jesus entrava em Jericó todos comentavam a respeito de Bartimeu Bartimeu foi aquele cego que todos ouviram falar na Bíblia também que pediu para que Jesus o fizesse ver o que é muito profundo porque a maioria quer enxergar mas ele gostaria ele queria ver então todos falavam muitos acreditaram outros diziam que não acreditavam que isso era uma farsa mas mas ele conhecia Bartimeu e Bartimeu era conhecido de todos e ele acreditava profundamente que Jesus era o nosso salvador então ele estava lá em cima desta árvore pensando em todas essas coisas sem nenhuma outra sem nenhum outro pensamento que apenas ver ele só queria ver Jesus porque seria a última oportunidade Jesus caminhava para a Galiléia e em breve ele iria à cruz quando ele percebe que Jesus passando por ali e olha para cima e diz desce depressa porque irei hoje me hospedar em tua casa e Amélia nos conta e eu chorei bastante porque eu fiquei muito emocionada com as histórias em torno deste singelo personagem que ele estava com o coração tão jubiloso que quase não caía dentro dele ele flutuava no chão porque ele não esperava que Jesus fosse a ele fazer aquele convite e ele desce escorregou passou por cima e correu correu para casa para ter com sua esposa e com seus filhos e contar a novidade e conta-nos que chegando a tarde caindo a tarde quando Jesus chega a casa de Bartimeu os discípulos e muitos outros como já haviam comentado quando Jesus conversa com ai meu Deus com Matheus Zaqueu e diz que ia pernoitar em sua casa todos começaram a julgar porque ele era um homem de uma vida ele era judeu mas trabalhava para os romanos era um cobrador de imposto e todos detestavam os cobradores de imposto como nós até agora quem que gosta de pagar imposto né e ainda mais que naquela época os cobradores de imposto eles eram livres para cobrar quanto quisessem as taxas eram livres eles decidiam e muitos enriqueciam a custa disso e os pobres os miseráveis como sempre se a gente vai ver hoje na política não é muito diferente não é verdade eles sempre pagam pelos mais pelos mais ricos então ele chega lá completamente feliz e fala para a esposa que Jesus viria ali e quando Jesus chega a casa dele ele escuta esses comentários mas tu vais comer com Zaqueu com este homem Zaqueu ouve e fala para Jesus mestre eu darei a metade dos meus bens estou pronto a dar agora e pagarei não uma mas quatro vezes mais a quem eu tenha alisado entra em minha casa veja bem Amélia conta que ele passou por cima da emoção estrangulada que estava na garganta dele porque ele era tímido também e diz com uma tal afirmação entra em minha casa Jesus fez um convite e ele não hesitou aí a gente vai tecer alguns comentários quando quando Jesus nessa parábola fala de Zaqueu que é muito pouco falado ele fala que ele era um homem pequeno a gente pode perceber o quanto somos pequenos diante da divindade e diante de Jesus ele era humilde e foi humilde quando fala da multidão a gente pode pegar isso como os obstáculos que temos em nossas vidas todos nós temos obstáculos todos nós temos dificuldades todos nós passamos por por problemas por períodos difíceis e muitas vezes nos deixamos cair Amélia conta que ele foi humilhado foi ferido porque as pessoas o detestavam ele até chegou a se humilhar pedindo para que ele fosse carregado que ele pagaria e as pessoas não quiseram e aí a gente vê a humildade dele e trazendo para a gente ver que ele perseverou diante de todos esses obstáculos ele não desistiu ali ele continuou eu acho que isso é uma lição para a gente diante dos nossos obstáculos diante das nossas dificuldades quando tivermos caídos quando estivermos fragilizados que nós façamos como Zaqueu que nós levantemos e seguimos em frente porque Jesus nos fez um convite e esse convite ainda está de pé fazem dois mil anos e ele continua lá nos esperando mas Zaqueu Zaqueu aceitou esse convite como eu havia falado e Jesus adentrou a sua casa para ter com ele e conta-nos Amélia não estou estou que a partir de então ele nunca mais deixou Jesus que ele deixou se impressionar tanto por este homem inigualável que a partir daí a vida dele foi totalmente transformada mas como eu disse ele era um homem bom e a partir do momento em que Jesus entra na porta que está na casa dele e que as pessoas começam a julgar aí também é uma lição a lição do julgamento a que todos nós temos porque todos nós ainda trazemos no coração essa vontade de julgar o outro sem o conhecermos porque ele está bem vestido porque ele é rico porque ele é muito pobre porque ele é um mendigo porque ele está roubando não importa que área que seja nós estamos sempre julgando é muito inerente ainda no nosso coração o nosso desejo de julgar os outros sem conhecermos tal como faziam com o Zaqueu porque ele era um publicano um cobrador de imposto as pessoas os detestavam e não conheciam desconheciam o que ele fazia o passado dele as coisas boas que eles faziam que ele fazia mas se permitiam de julgar e nós também nós também julgamos todos os dias e aqui eu acho que a reflexão que nós temos que fazer é que nós não deveríamos nos permitir o julgamento porque desconhecemos o passado das pessoas desconhecemos por quantas adversidades os outros que os nossos irmãos passaram antes de cair não conhecemos o histórico de vida dessa pessoa desconhecemos desconhecemos as adversidades dos mendigos que ele falou quando estamos lá mendigando e que muitas vezes a gente acha que eles não são tão dignos ou que não vão fazer bom uso desse dinheiro quando vemos um drogado quando vemos um alcoólatra ou tantos outros casos a gente sempre se permite no geral pelo menos falou de mim de julgar e Jesus nos diz que desconhecendo o histórico de cada um não sabemos exatamente onde foi que ele caiu quantas vezes quantas lutas ele travou antes de cair naquele lugar eu acho que a partir a partir de aqui quando nós quando esse desejo de julgar o outro aflorar a nossa mente devemos nos questionar eu não sei quantas lutas ele travou quantas coisas ele viveu antes de cair antes de se afundar ali não cabe a mim julgar não cabia o povo julgar Zaquil mas julgamos como Zaquil era um homem rico vamos também ver um pouquinho do aspecto do dinheiro do dinheiro em nossas vidas porque nós estamos na carne nós necessitamos de dinheiro nós não podemos viver ainda sem ele e Jesus como naquela época falavam e como está lá também na Bíblia que os ricos não entrarão no reino dos céus não é bem assim é verdade que a riqueza abre muitas portas e essas portas generalmente são abertas para muitos excessos e são os excessos que são perigosos o dinheiro por si quando ele é bem utilizado ele pode ser de grande valia de grande benefício para a humanidade aqueles que muito tem podem ajudar milhares de pessoas órfãos asilos asilos na saúde na ciência no campo social e tantas outras coisas que o dinheiro pode ser fundamental quando ele é bem utilizado ocorre que a maioria de nós deseja ser rico e quando somos esquecemos as promessas que fazemos quando eu tiver dinheiro eu vou ajudar o fulano eu vou fazer isso eu vou fazer aquilo aí lá estamos com o dinheiro esquecemos isso só pensamos em nós só pensamos naquilo que queremos naquilo que desejamos e começamos a apegar-nos ao dinheiro e aí também há um pensamento que a gente tem que 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 refletir não é somente a questão do dinheiro porque não é somente o dinheiro a gente não precisa não é necessário ajudar o outro apenas com o dinheiro nós podemos ajudar com oração nós podemos estender os nossos ombros aqueles que não têm há tantas formas de ajudar tantos talentos que nós temos que somos possuidores para ajudar o próximo que o dinheiro e voltando a Zaqueu a particularidade de Zaqueu é que ele não era apegado ao dinheiro como a maioria pensa Zaqueu nos conta Humberto de Campos era um homem bom um servo bom e fiel e numa parte deste livro que eu vou ler só o comecinho porque quando todos começaram a julgar porque Jesus iria ter com ele e não entendiam como ele iria conversar com um homem de uma vida tão rico e desprezado pelo povo Jesus fala assim amigos acreditais porventura que o evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos porque acreditava-se naquela época que para servir a Jesus aliás muitos acreditavam que para servir a Jesus era preciso se despojar de tudo e segui-lo mas aqui eu já servia a Jesus mesmo tendo dinheiro ele não era assim apegado aos bens materiais como eu já falei ele ajudava ele era um excelente patrão conta-nos ainda Amélia que ele estava sempre disposto a servir os seus servidores e tem uma frase que eu gosto muito que fala assim o verdadeiro discípulo não é aquele que dá o que sobra mas é aquele que divide o que tem Ezaquiel foi um bom exemplo disso e como um bom patrão como um bom esposo como um bom filho né de Deus quando ele sentiu este apelo este apelo de Jesus e que decidiu se despojar das coisas do mundo para seguir o mestre nos conta Amélia que ele profundamente emocionado deu o que tinha e mais tarde construiu uma igreja a pedido de esqueci o nome do apóstolo desculpa de Simão Pedro e foi servir a Jesus porque naquela época há uma questão que eu lembrei agora quando Jesus entra na Galiléia e que percebe Ezaquiel em cima da árvore ele já havia sentido que naquele homem ali havia ocorrido uma modificação alguma coisa teria o transformado já intimamente e profundamente porque Jesus ele nos conhece ele sabe quem somos antes que sejamos sabe o que nós fizemos e o que nós vamos fazer ainda então ele já sabia de Ezaquiel ele já havia sentido isso e nos conta que o magnetismo dele era tão grande mas tão grande que o simples fato de pensar nele já provocava em Ezaquiel uma íntima um sentimento de amorosidade muito profundo a certeza de que ele iria seguir com ele se o mestre quisesse porque ele se sentia indigno na verdade ele tinha um sentimento de ele era muito solitário porque ele não era amado pelas pessoas pelas pessoas pelo seu posto então ele se sentia solitário e não amado e quando ele pensava em Jesus nesse mestre da Galileia ele imaginava e não conseguia identificar como alguém poderia amar tanto e como seria bom ser amado por ele e foi aí que ele decidiu caminhar com Jesus até os dias de hoje que já não vão longe porque Dona Ivone nos conta que Ezaquiel foi aquele que nós tanto amamos Bezerra de Menezes foi um servo bom foi um servo fiel no muito e no pouco um servo que aceitou esse convite especial de Jesus esse convite que também é feito a nós há mais de mil de dois mil anos a questão é será que nós estamos ouvindo este apelo será que realmente estamos dizendo como Ezaquiel entra em minha morada entra em meu coração e permanece comigo esse é o convite e é isso muito obrigada pela vossa atenção Senhor Jesus infunde-se em nosso coração o desejo sincero de renovação para que como Ezaquiel também nós possamos nos deixar invadir pelo teu amor que salva pelo teu amor que nos transforma e que cada um de nós aqui presente possa hoje sair com pensamentos melhores com a certeza de que somos todos amados por este homem inigualável que veio à terra nos ensinar a lição do amor do evangelho de como caminhar com Jesus com o Pai como nos despojarmos dos nossos vícios morais para enfim aceitarmos todos o convite que nos é lançado que Jesus permaneça entre nós a Bairro